E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o Money Glitch Solo duplicando o carro e ainda deixando ele com placa zerada. Bora lá então pessoal. Estou entrando aqui no centro de operações móvel com o Sultã e eu vou apertar triângulo para entrar no carro. Em seguida que eu aperto triângulo, eu vou apertar o botão Options e segurar e vou apertar R2 soltando Options bem rápido e puxando o cabo bem rápido ao mesmo tempo. Triângulo, Options, estou segurando Options, vou apertar o R2 agora e puxar o cabo. Bem rápido. Vamos lá. Eu vou entrar primeiro no carro e sair. Assim que eu fizer isso, só para dar uma bugada, agora eu vou apertar o Triângulo, Options e seguro, R2 bem rápido e puxo o cabo. Juntos, R2 e puxo o cabo ao mesmo tempo, mas muito rápido. Apareço aqui fora, vou entrar lá. É bem rápido pessoal. Aí, duplicou. Eu achei o local mais fácil para fazer esse glitch aqui do lado do Mazing Bank West, aquela região de Del Piero. Agora, eu vou solicitar o meu veículo pessoal. Vai vir o Sultã com placa numerada. Porque eu entrei com ele dentro do Com primeiro, você precisa entrar com o seu carro dentro do Com para ele ser o seu veículo pessoal. Vou até a Los Santos e vou vender. Esse é o processo para fazer o carro com placa zerada. Depois que você fizer o carro com placa zerada, basta repetir o processo inicial de duplicação com o carro já com a placa zerada. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, um link já de uma duplicação em série com os carros com a placa zerada. Depois que você fizer a placa zerada, você utiliza esse outro vídeo que eu vou publicar aí para vocês. Colocar o link na descrição. Que vai ser bem fácil, bem rápido de você duplicar vários com a placa zerada. Vou entrar aqui no centro de operações móvel depois que eu vendi o primeiro carro. É aqui que você tem que prestar bastante atenção para não errar. Eu vou sair com esse carro lá fora e aí a placa dele vai ficar automaticamente zerada. Viram? Mas não está salvo ainda. Para salvar, eu preciso comprar dois carros gratuitos. Dois. O primeiro eu vou comprar e colocar em uma garagem, em cima de um outro carro. Então uma garagem sua que já esteja cheia, você compra ele e coloca em cima de um outro carro. Eu vou colocar aqui, em cima de outro carro gratuito, nessa garagem aqui do lado. Feito isso, eu vou com esse carro até a garagem e vou substituir o carro de placa zerada, porque a garagem está cheia, em cima do carro que eu acabei de comprar. Então notem, eu vou comprar duas vezes um carro gratuito. Essa foi a primeira compra. Vou colocar aqui, em cima do carro que eu acabei de comprar. Ele apareceu? Vou entrar no carro, vou sair com ele da garagem. Assim que eu sair da garagem, eu vou comprar um outro RH8 gratuito. E desta vez eu vou colocar o carro gratuito lá dentro do COM, do Centro de Operações Móvel. Comprei, agora eu vou esperar a notificação de entrega do veículo. Só quando eu receber a notificação de entrega, eu vou entrar. Eu vou dar um corte no vídeo, porque demora um pouco para chegar. Chegou a notificação de entrega? Aí sim, agora eu vou entrar com o carro lá dentro e ele vai estar salvo. A partir daqui, é só continuar a duplicação. Beleza pessoal? Não esqueçam de assistir o vídeo, o link no canal, para você duplicar em série carros com placa zerada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais pessoal!